Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Américo Montanini, nasceu em 1º de maio de 1897 em São João da Boa Vista, São Paulo. Desencarnou em 29 de novembro de 1966 em São João da Boa Vista, São Paulo. Na obra Personagens do Espiritismo, 2ª edição, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy nos contam que na história do Espiritismo paulista, um lugar de destaque é reservado ao professor Américo Montanini. Quer seja pela sua atuação incessante, quer pelo seu grande esforço em favor do engrandecimento da causa comum que abraçamos. O professor Américo Montanini foi presidente da tradicional Associação Espírita São Pedro e São Paulo, uma instituição que prestou inestimáveis serviços ao Espiritismo, numa época em que a doutrina espírita era mal compreendida e olhada por muitos com reservas. Essa associação teve a sua sede na rua Barão de Paranapiacaba, na capital do estado de São Paulo, tendo passado por ela grandes vultos espíritas, dentre eles os doutores Augusto Militão Pacheco e Pedro Lameira de Andrade. Pertencendo ao quadro diretivo dessa famosa entidade espírita, o professor Américo Montanini foi um dos elementos que mais lutou para que tanto a Associação Espírita São Pedro e São Paulo, como a Sociedade Metapsíquica de São Paulo se extinguissem, fundindo-se numa nova instituição, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com um programa muito mais vasto e arrojado. Dessa forma, no dia 12 de julho de 1936, com a fundação da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o professor Américo Montanini passou a lhe dar todo o concurso possível. Com a renúncia, em 10 de dezembro de 1939, do então presidente da instituição, doutor João Batista Pereira, o professor Américo Montanini assumiu a sua presidência, cargo que exerceu com rara percepção até a data da sua desencarnação. O trabalho do professor Américo Montanini no campo da divulgação do Espiritismo foi dos mais notáveis, entretanto, ele trabalhava em silêncio, sem alardes. Médio de apreciáveis recursos, foi companheiro do doutor Augusto Militão Pacheco, nas tarefas de esclarecimento daqueles que necessitavam tomar conhecimento dos consoladores ensinamentos da doutrina espírita. Dessa forma, além de propiciar novas luzes àqueles que dela necessitavam, ele procurava minorar os sofrimentos daqueles que buscavam alívio para o corpo enfraquecido. Homem dotado de notável senso de responsabilidade, comedido em suas atitudes, leal de invejável integridade moral, o professor Américo Montanini tornou-se, de direito e de fato, um dos baluartes no campo da divulgação do Espiritismo no Estado de São Paulo. Por tudo isso, pela sua vida, Américo Montanini está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira.